E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou acertar uma manobra com corvete. Isso mesmo, rapaziada. Quem acompanha aqui o canal sabe que desde quando eu comprei esse carro aqui que eu tento acertar um drift com ele, né mano? Fazer algumas manobras, que é o meu corvetão. Esse carro aqui é um carro muito potente, é um carro que tem 460 cavalos, um motor V8 que, mano, que dá o que falar, né? E ele tem tração traseira, além de tudo. O que faz ser possível fazer drift com ele, mano. Eu já até fiz, tá ligado? Alguns vídeos fazendo zerinho, tentando fazer uma curva ou outra. Só que hoje eu acho que eu vou conseguir acertar essa manobra, que é fazer a curva no drift. Cês acham que eu sou capaz, rapaziada? Ó, caranga tá aqui, tá ligado? Ó, vou abrir aqui pra vocês verem. O ronco, né? Já tá apitando tudo ali, mas beleza. Mas e aí, ó? Aí o corveteiro, rapaziada. Ó, solgarei um pouquinho pra frente. Ó, corveteiro aí, ó. O ronco do bicho é o brabo. É, fi. Mano, tenho certeza que dá pra fazer drift com esse carro e que dá pra mim acertar essa curva que eu quero fazer. Sério, eu quero muito acertar essa curva, porque eu acho que, tipo assim, é uma questão de honra. Eu acertar essa curva, porque eu acertando essa curva, eu vou falar, mano, tô ficando bom, tá ligado? Ó, ó o motorzinho aqui do negócio, pra vocês terem uma noção, tá ligado? Esse daqui é o motor dele, ó. Motorzão V8 do brabo. Bichão brabo. Vamos fechar aqui, mano. Vamos fechar aqui esse negócio. E agora, chegou o momento da gente ir lá fazer esse teste e adquirir essa nova habilidade. Lembrando aí, mano, que meu site tá de volta. Loja021.com.br E ela tá aqui no primeiro link da descrição. Tem esse boné aqui, tem a camiseta do canal, a blusa. E tem tanto na cor vermelho e branco, quanto dourado. Então, mano, já vou pedir pra você ir lá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante sua camiseta, sua blusa, o seu boné do canal 021, louco da cabeça. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando rápido demais. Minha veio aqui, porque eu falei que ia levar ele junto comigo pra ele ver isso, né? Você viu que lá em Balneário, eu peguei umas dicas com o Bruno Barr, né? De como fazer umas curvas no drift e tal. E aqui em Londrina eu dei uma treinada, mano. Só que eu tô falando pra rapaziada aqui que hoje eu vou acertar aquela curva, mano. O que que você acha? Vou lá na rua do drift. É, você acha que eu acerto a curva? Eu acho que eu acerto, filho. Mas eu nunca acertei antes, como que você dá essa certeza aí? Você tá treinando ali, ó, no... No joguinho? No simulador. Mano, isso aqui, rapaziada, não tem muito a ver com a vida real, tá ligado? É um pouco parecido, né? Vocês viram que tem um volantão ali e tal, o câmbio. Mas, filho, aquilo ali não deixa ninguém bom no volante, não. Não deixa não. Achei que era a mesma coisa. Na vida real? Duvido, hein? Eu quero ver mesmo se eu consigo fazer aqui, na vida real, tá ligado? Ai, ai, ai. Aí não tem espaço pra erro, hein? Se errar, ferrou. Se errar, já era. Então, por isso que eu tô falando, mano. Eu nunca fiz a curva e se errar, o negócio sobe meio fio, sobe meio fio. Ó, vamos lá comigo? Bora. Vamos lá comigo que você vai sentir o drama, tá ligado? Ah, meu Deus. Você vai filmar essa aí pra nós, pode ser? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Bateu a cabeça aí? Quase. Aí, o carro tá ligando aqui, mano? Bom, vamos lá. Aqui, hoje, eu vou acertar a curva lá, mano. Vou acertar essa manobra. E o Ian vai tá aqui de prova. Vai tá aqui de prova. Vou filmar e o Ian vai tá de prova aí. Bora lá? Partiu. Já tamo a caminha, né, moleque? E o bravo tá rondando, hein? Mike! Tá doido, o Ian tá peste. Bom, rapaziada. Tamo chegando lá já, mano. E vamos tentar acertar aí essa curva aí de corvetão. Fazer um treino, né, mano? Antes, qualquer coisa. Ou então, nós já chegamos tentando também. Vamos ver aí. Vamos ver se eu vou conseguir, se eu não vou. E na hora que eu fazer essa curva, mano, se eu conseguir fazer ela, eu quero que vocês dê pra mim uma nota de 0 a 10 aí de como que, né, como vocês acham que eu me saí, tá ligado? E aí, Mike? É. É, enfim. Mano, eu acho que vai dar certo essa curva aí, mano. É porque já tô com o carro tem um tempo, entendeu? Já tô pegando o manuseio dele. E vocês tá ligado? É bravo também, né? É doido da cabeça, né? Então, vai acertar. Deixa o like lá no vídeo aí. Vamos bater aqui 50 mil likezinhos nesse vídeo. Conto com a ajuda de vocês. E lembrando, tá saindo vídeo novo no canal todo dia. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, deixa o sininho aqui, ó, ativado. Rapaziada, chegamos aqui, mano. E essa daqui é a curva. Essa curva aqui. A intenção, Ian, é vir de lá, tá ligado? Vim dali, ó. E fazer assim, ó. E fazer ela pra cá, mano, tá ligado? Vim ver. Não sei se você vai conseguir entender a curva aqui, mano. Mas a curva vai ser essa daqui, ó. Tá ligado? Opa, gostei. Me viu. A curva é essa daqui, ó. Ó, rapaziada, essa daqui é a curva. Vou fazer ela e vou subir, mano. Será que eu consigo? Ian, se posiciona ali. Bora. Que eu vou acertar essa curva. Rapaziada. Ian já tá ali, mano. Vai se posicionar lá na curva, tá ligado? E, mano, não sei se eu vou acertar, tá ligado? Não sei se eu vou acertar. Vou fazer aqui antes, ligar o controle aqui de tração, né? E, mano, vou dar só uma puxadinha aqui primeiro. Pra poder dar uma esquentada no pneu, né? O pneu tava... Opa, eu já acertei a curva! Ah! Uh! Moleque! De pneu frio! De prima! De primeira, tiozão! Vixe! Oi, Ian! Já acertei! Acertou e me encheu de poeira! Taca aqui! Mano! Mandou pra caralho! Tinha manobra, véi! Vou fazer mais outra, né? Vou fazer mais outra. Só que detalhe, rapaziada. Ali, mano, eu fiz de primeira. Tá ligado? Fiz de primeira a curva no drift de licorjadão, mano. Não sei se vocês vão falar que isso é drift, né? Tem gente que fala assim, é drift em tudo. Tá ligado? Mas é difícil, mano. É difícil, tá ligado? Ainda mais que um carro desse, mano. Que não é um carro próprio pra drift, tá ligado? Ele só tem tração traseira, mano. Ele não é próprio pra drift, tá ligado? Então acaba ficando um pouco mais difícil aí, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar mais uma, hein? Vamos tentar mais uma aqui. Será que eu vou acertar? Rodou, rodou, rodou. Rodou. Rodou, rodou. Rodou essa, hein? É louco, filho. Hã? Essa rodou. Rodou, né, mano? Rodou. Perdi o controle aqui. Passou demais, né? Vou tentar mais uma. Vai lá. Tenta mais uma. Ó, rapaziada. Vou tentar mais uma vez. Fazer a curva aqui. Será que ela consegue, mano? Será que não é a certa? Tá gravando ali atrás. Vai ficar parecendo Need for Speed. Será que eu vou acertar? Será, mano? Nossa, acho que ali agora acelerei demais, hein, tio? Fazer o seguinte, mano. Vou tentar ir de segunda agora, hein? Foi de primeira, mano. Não era nem pra ter acertado de primeira. De primeira, geralmente, parece que perde a potência. Não sei. O que acontece? O problema é que de segunda é mais difícil jogar a tração dele, tá ligado? Olha. Quase que sai aqui, hein, mano? Quase que sai, hein? Mas é o seguinte. Vou dar uma dadinha aqui. Dar uma dadinha. Que eu acertar essa curva aqui, enfim. Mas aí, vê. Só não vou tentar fazer de aqui assim, ó. Porque é muito pequeno aqui, né? O meu nível de habilidade. Tá? Que nem os meus amigos que fazem drift. Renato, Léo, Bruno. Os caras manjam, né? O carro dos caras é 350Z. Padre. Agora aqui, a traseira sai com tudo, galera. Sai com tudo e acaba, mano. Atrapalhando daí na hora que você quer mandar uma dessa, tá ligado? Mas vou mandar logo daqui, ó. Já fritando. Vou mandar mais uma só. A última, a última, rapaziada. A última aqui pra treinar. Aqui dá pra puxar, mas é muito pequeno, mano. Muito pequeno. Eu ainda preciso melhorar muito no toque ainda pra pegar e tentar fazer umas corvinhas mais difíceis, né? Tem que ser sempre humilde, mano. A ponto de falar, eu não sou bolé suficiente pra tal coisa. E é verdade, mano. Porque eu ainda não tô pronto pra sair de uma curva e entrar em outra e tal. Tem que treinar de leve, né, mano? Ainda mais que o meu carro aqui, tipo, é desse jeito, mano. Ó, vamos mandar mais uma aqui, ó. Uou! Não rodou, mas também arrumou. Vocês tá vendo que é difícil? Tá vendo que é difícil? Melhorei bastante, né? Melhorou. Entrei, entrei. E aí, o que você achou? Louco, hein? A primeira eu acertei muito certinho. A primeira foi a melhor. Eita, bem. Só que já tem uns buracos aqui na rua, né? É, já não tá melhor. Medo de passar em cima de um buraco ali. Cheio de palha aí também, ó. Mas é o seguinte, vou parar lá em casa. Pra me ver o que que virou os pneus ali atrás. Porque, mano, foi uma derrapada forte aqui, mano. Ó, dá vontade de fazer isso aqui no drift inteiro, ó. Mas não dá, não, viu? Tipo, dá. Não dá, hein? Ó, quase, hein, ó. Quase. Eu acho que bem conversadinho é o acerto, hein, ó. Tem que ir treinando. Hã? Tem que ir treinando. Será que bem conversadinho é o acerto, hein? Meu medo é subir o meio fio, mano. Meu medo é subir o meio fio, tá ligado, ó. É tipo aqui, ó. Arrumeu, hein? Arrumei, hein? Arrumei, hein? Ó, mano. Chega. Chega. Porque senão eu vou acabar subindo o carro no meio fio. Deixa pra mim aprender essas outras manobras depois. Mano, de pouquinho em pouquinho, rapaziada. Não, vai ficar bom, tá ligado? Tipo, mas é igual eu falei, mano. De pouquinho em pouquinho, porque de primeira, mano, não dá pra chegar e dominar, tá ligado? Ó, complicado. Tem que acelerar mais, ter uma noção do freio. E eu sou bem humilde pra falar pra vocês que eu não tenho esse domínio todo do Corvette ainda, mano. Mas não quer dizer que eu não vou ter. Mano, o pneu parece que tá ok, hein? Acho que ele aguenta mais umas brincadeiras aí, né? Hã? Não fez nada. É, acho que o pneu aguenta ainda, hein? Gente, hein? E eu acertei a curva, moleque. Acertou de primeira, filho. Mandei bem, né? Assim, hein? Bem. Aí, rapaziada, o Corvette tá aqui, vamos guardar ele agora. Porque, mano, foi mó aventura fazer isso. Foi muito legal e eu consegui, eu acertei a curva. Eu realmente aprendi uma nova manobra com o Corvette. Eu acho que agora, toda vez que eu for naquela curva, eu vou conseguir fazer ela. Mesmo que seja de primeira. Antes, conseguiu fazer de primeira. Do que nem consegui de primeira, né? De primeirinho. Agora já sabe como é que é. É, então, mas o certo é de segunda, né? É. Daí de segunda vai embora. De primeira, primeira limita. E aí o carro morre, né, mano? Por isso, entendeu? Bom, deixa nos comentários uma nota aí de 0 a 10 pra minha curva. Que eu vou tá lendo o comentário de vocês. Então, ó, capricha na nota aí, mano. Não vai judiar de mim. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Meio dia e seis horas da tarde de novo. Então, mano, fica ligado aqui no canal. Não perde nenhum vídeo. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.